Vem ser a minha babá Eu não paro de chorar Tudo que se faz é que se paga Só os bares que eu devo, eu não dou conta de pagar Tô igual criança fazendo birraça Esperando você voltar Lembro de quando você me chamava de bebê Bebê, bebê, bebê Ele voou na cabeça e eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Já não vi! Vem ser a minha babá Eu não paro de chorar Roladinho, rolandinho Eu não paro de chorar Vem ser a minha babá Eu não paro de chorar Mamando ou de bar chorando por você Ohé, 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 ohé Eu não paro de bar chorando por você Ohé, 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 ohé Eu não paro de bar chorando por você Tudo que se faz é que se paga Só os bares que eu devo eu não dou conta de pagar Tô igual criança fazendo pirraça Lembra de quando? Bebê, bebê, bebê Coa na cabeça e eu não paro de beber Bebê, 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 bebê Joga no chão, joga no chão, joga no chão Tudo bem, fé aqui pra tomar Vem cuidar do seu bebê Vem cuidar de mim, vem Eu não paro de voltar Mamando hoje e paro, chorando por você Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando hoje e paro, chorando por você Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando hoje e paro, chorando por você Vem ser a minha babá Vem cuidar do seu bebê Eu não paro de chorar Mamando hoje e paro, chorando por você Mamando hoje e paro, chorando por você Mamando hoje e paro, chorando por você Oê, 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 oê E aí, comandinha! Pra falar já você vai chamar!